Depois do sofrimento que tomou conta dos torcedores brasileiros durante o jogo contra o Chile, na tarde desse sábado 28, foi praticamente esquecida horas após a equipe assegurar a classificação às quartas de final. Uma multidão de torcedores fez o carnaval pelas principais ruas da cidade-mãe do Paraná. Bandeiras, apitos, buzinas e outros objetos que fazem barulho foram usados para festejar a classificação brasileira. A CIDADE NO BRASIL